Meu nome é Luiz Cláudio Itencur, tenho o apelido de Tunga, nasci na cidade de Macaé, gosto da minha cidade e sou um alcoólatra em recuperação. A minha primeira bebida foi aos 12 anos, Macaragô, e aos 13 eu já fazia como alcoólica, já era carregado para casa e, infelizmente, nunca meus pais me chamaram a atenção por causa disso. Eu tenho uma descendência de alcoolismo muito forte, mas meu pai não bebia, nem minha mãe, ninguém. O único alcoólatra da casa, eu. E fui levando a vida de alcoólatra, fazendo as besteiras e sendo livrado de tanta coisa que eu fiz de errado. Sempre alguém olhava por mim e me livrava de coisas ruins que podiam machucar até outras pessoas. E, com o passar do tempo, esse alcoolismo foi ficando ruim, afetando minha família, o relacionamento com a minha mulher, que teve muita paciência comigo. Uma vez eu propus a ela separação e ela disse, não, eu não casei com você para me separar. Se você for para o buraco, vai todo mundo junto. Mas eu não vou me separar de você. E, um dia, eu cheguei em casa bêbado, machucado, tinha cortado o pé num cabo de vidro. A minha cama amanheceu toda ensanguentada. A Nádia não falou nada. Só falou para mim assim, seu carro está lá no meio da rua. Tira ele do meio da rua e põe ele na garagem. Aí eu pedi a ela, para ela descobrir, no telefone dos alcoólicos anônimos, que eu ia pedir ajuda. Ela não acreditou muito, não. Não levou muita fé, porque alcoólatra, normalmente, não tem muita credibilidade. Vai perdendo a credibilidade com o tempo, né? E, quando foi seis horas, eu me arrumei e fui para o ar. Cheguei lá no grupo Vida Nova de Alcoólicos Anônimos, aqui em Macaé. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido. E, na metade da reunião, eu já sabia que ali era o lugar, o único lugar que conseguiria me tirar do alcoolismo. Pelos amigos, pelo acolhimento, por tudo isso. Uma salinha apertada, quente, milagrosa, milagrosa. Ali não há distinção, né, de médico, de ninguém. Ali todo mundo é alcoólatra, independente da profissão e de qualquer cargo que ocupe, em qualquer lugar. Todo mundo ali é alcoólatra. Doente alcoólatra. E, no segundo tempo da reunião, eu falei que eu queria ingressar. Isso foi no dia 5 de março de 1992, às oito horas da noite. O meu segundo nascimento. E me deram uma fichinha significativa e tal. E disseram que, quando você fizer um ano, frequentando aquilo, você tem direito à sua segunda ficha. A ficha de um ano. Eu falei, não. Eu não quero a segunda ficha de um ano. Eu quero a segunda ficha de 30 anos sóbrio. Falei com toda essa ousadia. 30 anos sóbrio. E brincaram, riram comigo. Falaram, olha, que atrevido, não sei o que, tal, tal. Mas eu sabia que eu queria. Eu, quando fui para os alcoólicos anônimos, já tinha feito o meu primeiro passo. Eu sabia que aquilo era um inferno. O alcoolismo, para mim, era um inferno. E para a minha família também. Para os meus vizinhos também. O meu alcoolismo era um inferno. Entende? Então, escutei o depoimento dos mais antigos, né? Que, com 25 anos de sobriedade, 30 anos de sobriedade, trabalhando na obra, mantendo os grupos abertos, eu trabalhei pelo ar durante um bom tempo. Frequentei muita reunião. Muita reunião. Mesmo eu ia a barro todo dia. Por que não ir às reuniões, né? Durante muito tempo eu frequentei as reuniões. E consegui chegar hoje, 5 de março de 2022, aos meus 30 anos. Eu vou deixar essa ficha para apanhar com 40 anos. Vou esticar por mais 10 anos essa ficha. Quando eu fizer 40 anos de sobriedade, eu ganho a minha segunda ficha. Nunca tive recaída. Eu lembro que tinha um amigo querido lá dentro, que sempre falava para mim, cuidado com recaída. Sair de uma recaída é muito difícil. E tem pessoas que não conseguem sair da recaída. E eu sempre escutei esses antigos e aprendi muito escutando. Eu aprendi mais escutando lá dentro do que lendo a literatura de alcoólicos anônimos. Eu sou péssimo em leitura. Eu não gosto de ler. Eu tenho preguiça de ler. Mas eu escuto bem quando eu quero. Então, é isso aí. Eu quero dividir com vocês essa minha primeira vitória dos 30 anos sóbrios. E dizer que é possível, é possível deixar o alcoolismo. Quando você deixa o alcoolismo, a sua vida se transforma maravilhosamente. Você se torna outra pessoa. Não é só parar a bebida. É parar a bebida e repensar a sua parte moral, a sua parte como você é, com a família, com tudo isso. Repensar essas coisas. Dá trabalho. Sabe? Parar o alcoolismo é se reesculpir. Eu sou escultor. É se reesculpir. Tem muita coisa ruim que a gente traz dos anos de alcoolismo. Então, você tem que trabalhar. A sobriedade, ela vem daí nos tempos. Que a sobriedade não é estar sem bebida. A sobriedade é ter melhorado a sua maneira de pensar, de olhar o mundo e de tratar as pessoas. Então, é isso aí. Meu nome é Luiz Cláudio Bittencourt. Dou. E desenho, faço escultura, escrevo crônicas. Tenho um livro de fotografia editado aqui em Macaé. E tudo isso só foi possível porque eu tive tempo. Porque o bar engolia muito do meu tempo. E depois que eu parei de beber, o meu tempo começou a sobrar e eu pude me dedicar às artes. Uma coisa que brotou na minha alma. Com a minha parada do alcoolismo. Veio aparecendo, aparecendo, aparecendo. Dos desenhos, eu nunca imaginaria desenhar. E desenho em rico de perna. Faço esculturas em madeira. Escrevo crônicas que muitas pessoas gostam. E meus trabalhos. Tem um monte de coisas que eu faço aí que melhorou graças a alguma coisa. Então, deixo aqui meu voto de que esse meu depoimento sirva para que alguém também acorde. E veja que pode haver um mundo melhor em um estado de abstinência de bebida. Você pode estar sóbrio e ter um mundo muito bom, muito melhor. Torço, torço por todos aqueles que precisam sair desse inferno chamado alcoolismo. E aí Obrigado.